Pessoal, estamos rodando aqui numa cidade maravilhosa, linda, espetacular, chamada Rio das Ostras, aqui no estado do Rio de Janeiro, região dos lagos, uma área... Olha a cor dessa água! É impressionante, né? É impressionante, é impressionante. É um mar que realmente chama a atenção das pessoas virem aqui, e passar momentos agradáveis mesmo. Quem sai do Rio de Janeiro e vem para cá fica feliz mesmo, não tem como não ser. Olha aí! Olha que beleza! Que aguinha mais gostosa! Olha que coisa, hein? Que show, hein? Peraí que a gente vai ter que... Um espetáculo aqui, a cidade do Rio das Ostras, já que a gente vai mostrando aqui para vocês. Olha aí, tem a placa aqui também com os locais. Você vai ter um carro, um palo gritando aqui do lado. Mas deu para passar e a gente vai mostrando aqui a cidade para vocês de Rio das Ostras. Gente, é espetacular, tá? Simplesmente espetacular. É uma cidade que... Quem chega aqui e tem a sua casa aqui, no fim de semana, aquele... Quem é do Rio, né? Rio e outros lugares. Quem mora aqui já é feliz direto. Mas quem vem para cá e senta ali, meu Deus, estou bem! A cidade oferece conforto, a cidade tem uma boa infraestrutura, e é o que todo mundo precisa. Rio das Ostras, o estado do Rio. Vamos lá. Transparou aqui um pouquinho. Acho que é sinal. A gente está aqui, para quem chegou agora, a gente está aqui numa cidade chamada Rio das Ostras, no estado do Rio de Janeiro, é a região dos lagos aqui do estado do Rio de Janeiro. E você que ainda não é seguidor do canal, aproveite esse momento aqui e passe a seguir o nosso canal, né? Que a gente está sempre mostrando essas cidades bacanas para vocês, com todos os detalhes, com toda a calça, mostrando tudo, as ruas, os bairros, né? O mar, as montanhas, o verde, e tudo para vocês aí que acompanham o canal da TV Cachoeiro.com. E nós estamos aqui, nesse momento, em Rio das Ostras. Olha aí, rodando tudo aqui, hein? Olha a cidade como é grande, é enorme. E o mar está ali, pertinho. Cidade Rio das Ostras, estado do Rio de Janeiro. Tem umas praças bonitas abertas ali. Cidade Rio das Ostras, estado do Rio das Ostras, estado do Rio das Ostras. Tchau.